Ô Ramiro, o Grêmio está entre os favoritos da Libertadores da América, depois dessas duas vitórias convincentes? Uma competição, acho que do nível da Libertadores, acho que não tem favorito. Todas as equipes que estão participando têm chance de ser campeão, então é uma competição muito disputada e que vai ser decidida no detalhe. Eu primeiro vou fazer uma consideração, o Ribeiro fez uma comparação jocosa e eu acho que... Não, não é jocosa, mas vai me disputar. Também, é. Essa é a tua leitura. Pra que se coloque, pelo menos a minha opinião, eu acho o Ramiro, dentro de uma ideia de futebol moderno, de movimentação e necessidade de um homem de meio campo, muito bom jogador. O Ramiro, ele consegue ser um homem de marcação, de movimentação, de assistência e de chegada pra gol, como nós vimos. Então é tudo que eu espero de um homem de meio campo no futebol moderno e o Ramiro é isso. Mas, Ramiro, eu acho que tu passou por um processo nesse começo de temporada de alguma dificuldade. Porque tu tava jogando diferente o ano passado. Quando passou a ter um meia na tua frente, tu teve no gauchão algumas dificuldades importantes que me parece que tu superou, especialmente pela grande atuação de ontem. Essa dificuldade aconteceu? Aconteceu, mas acho que é uma dificuldade normal de início de temporada, né? E uma mudança de trabalho, de metodologia. Então, a gente demora um pouco a pegar e entrar no ritmo. Mas acho que, aos poucos, a equipe vai ganhando forma, vai pegando corpo. E o entrosamento vai aumentando conforme o decorrer das partidas. Diz uma coisa, Ramiro. Vocês, ano passado, jogavam esses pretensos três volantes. Tu, Ribeiros e Souza. E os três têm qualidade de jogo. Chegam mais pra conclusão e tal. Esse ano, vocês têm um volante que fica mais atrás, que é o Edinho. Isso deu muito mais liberdade pra vocês dois, pra ti, pro Ribeiros, pra chegar na frente, pra poder fazer jogadas mais de armação? Na realidade, esse quesito não mudou tanto. Porque o Souza também fazia, apesar de ter como característica chegar na frente, ele fazia essa função de ficar mais posicionado. E eu e o Ribeiros saíam um pouco mais. E esse ano, quem tá fazendo esse papel é o Edinho, que tem como característica mais marcação. Então, o professor Anderson pede que eu e o Ribeiros, a gente tenha essa chegada na área como elemento de surpresa pra ajudar o pessoal da tarde. Eu vou traduzir a pergunta do Bellini de uma maneira mais clara. Porque ele tá querendo dizer que o Edinho segura a bronca lá atrás e vocês ficam lá na frente, divertindo, dando tapinha na bola, fazendo sozinho. E na bronca mesmo, quem segura é o Edinho. É por aí, né, Bellini? Não, não foi essa pergunta. A pergunta foi bem que eu fiz agora mesmo. Traduzindo, é isso que você quer dizer pra ele. Conta pra gente, o que mudou, basicamente, do Grêmio do ano passado pro Grêmio de agora, na opinião de vocês, jogadores? Ah, acho que cada treinador tem sua metodologia, tem o seu estilo de trabalho e de fazer o time jogar. Ano passado a gente tinha um estilo que o treinador pedia e a gente acatava e esse ano é um modelo diferente, né? Então, acredito que por ter um homem a mais no meio pra frente, acho que ajuda a gente a criar mais chances de gol. Tanto que a gente vem fazendo gols e criando bastante oportunidades. Então, essa questão de ter um homem a mais na frente, auxilia bastante. Um homem a mais na frente. Tá, mas na época do Renato, vocês tinham dois jogadores. Às vezes o Kleber e o Barco jogavam. Claro, não tinha a figura do Zé Roberto, né? E tinha três zagueiros. Então, assim, olhando a grosso modo, muda a figura tática do time. O Grêmio não ficou com mais posse de voz também? Ah, sem dúvidas. Acho que ficou com a posse de bola. A gente tá trabalhando essa bola no campo ofensivo, que é muito importante. E até pela questão do Luan estar jogando agora. A gente tem esse jogador de jogada individual, um jogador de escape, que é uma peça fundamental no nosso time. E acho que no futebol moderno, né? A maioria dos clubes tem esses jogadores de ponta que fazem a jogada individual, jogadores de velocidade. E a gente tá tendo isso com o Luan agora. O que mais me chama a atenção, Schweinsteiger, é que com o Enderson Moreira, nas vitórias importantes que a gente percebeu, essas vitórias, elas parecem, e eu não sei se só parecem, serem muito estratégicas. Contra o Nacional, um controle de bola maduro, que fez o adversário estar pouco com a bola no sistema ofensivo. Ontem, foi um negócio muito interessante. O Grêmio teve o domínio no primeiro tempo, e o Grêmio construiu 1x0 no primeiro tempo, e no segundo tempo a história do jogo mudou. Porque o Atlético passou a ter mais o controle da bola, e o Grêmio investiu em contra-golpes que foram absolutamente fulminantes. Pra você ter uma ideia, o Atlético Nacional teve ontem 62% da aposta de bola no jogo. Esse time, isso aí valoriza a vitória do Grêmio, e o que a gente tá abertando, esse time não é ruim. Não, não. Não é time pra ganhar libertadores, mas é um time que tem qualidade. E só pra fazer uma partezinha, pra tu continuar, a sensação, porque tem jogos em que tu chama o adversário pra frente, e ele vem e toma conta do jogo, e é algo natural, é quase por medo. Ontem a sensação era que o Grêmio recuou estrategicamente, exatamente pra aproveitar esse espaço. O que eu quero saber do Ramiro é se isso é acaso, ou realmente foi estratégia, tanto ontem quanto no primeiro jogo contra o Nacional, que a postura foi muito inteligente. Não, isso é trabalhado. No dia a dia, cada jogo a gente cria uma estratégia, como tu falou, pra enfrentar o adversário, de acordo com as características do adversário. Então, no primeiro jogo foi uma situação diferente, a gente jogando fora de casa, a gente sabia da qualidade da equipe deles, e trabalhamos em cima disso. Nesse jogo também, a gente sabia que a equipe deles tinha uma aposta de bola muito boa, que era difícil de marcar, então começou o segundo tempo, a equipe deles tendo que vir pra cima e fazer o gol, e nesse momento a gente fecha o time, compacta o time e faz contra-ataque rápido pra buscar o gol. Então, isso é uma situação trabalhada, até no intervalo a gente mudou um pouco o sistema de marcação em função disso, pra que a gente pudesse pegar o time deles e prevenir. O Ramiro, eu já vou te passar, Bilini, mas não leva ao pé da letra o que a gente diz aqui, porque imagina o Ramiro, os amigos dele, alguns estão vendo o programa, outros estão trabalhando nessa hora, e vai dizer assim, não, lá os caras me comparam. Um cara me comparou com o Lauro, o outro com o Schweitzer Tiger, mas tem alguém equilibrado que te compara do ponto de vista de qualidade técnica, não de posicionamento, ao Fernando. Então, essa é a tua leitura de quem é o equilibrado, o telefone eu tô vendo. Ele tá muito mais pra qualidade técnica do Fernando do que pra Schweitzer Tiger, ainda poderá chegar lá, e pra Lauro já passou quilômetros, já passou algumas voltas. Ah, eu não te comparo com ninguém, cara, fica o Ramiro mesmo e é isso aí. Deixa eu perguntar uma coisa da sensação do torcedor, tá? Tu sabe que a torcida do Grêmio gosta de um time, eu costumo dizer, o Grêmio tem cara de Grêmio. É um time que tem pegada, que tem entrega, que tem dedicação absoluta. Foi assim que o Grêmio ganhou os seus maiores títulos historicamente. A gente tem a sensação que vocês, esse ano, além de estarem com uma pegada muito maior, não tu, porque a tua característica pessoal sempre foi essa, mas o grupo em geral, e que o grupo tá muito mais unido, muito mais afim, muito mais envolvido em tudo isso. É só uma sensação ou isso tá acontecendo mesmo? Ah, o grupo tá fechado. O grupo, posso te dizer, que é um grupo que sente prazer de estar junto, é um ambiente onde a gente se sente bem, é todo mundo, é amigo de todo mundo, é um grupo descontraído, é um ambiente descontraído, um ambiente alegre, que faz com que no dia a dia a gente trabalhe forte, é um buscando o espaço do outro, digamos assim, porque todo mundo quer jogar, a gente tem um grupo muito qualificado, então todo mundo quer um espaço no time, quer mostrar o seu potencial, e essa briga sadia dentro do grupo, acho que ela é muito importante, mas o que vale ressaltar é que é um grupo que se respeita muito, é um grupo que entende as suas limitações, que vai trabalhar em cima disso com outros fatores, como tu disseste, que é a característica do Grêmio é essa, de ter entrega, de ter muita determinação, e vai ser assim sempre. Mas não havia essas características nos grupos recentes dos quais você fez parte no Grêmio? Não havia, foi sendo montado um trabalho e esse trabalho vem sendo feito, tanto que o grupo é praticamente o mesmo, então tu demora um pouco a engrenar, e acho que agora está entrando no caminho certo. Sabe, Baldasso, que a vida do Ramiro mudou rapidamente, né? Quando é que você chegou no Grêmio? No janeiro do ano passado. No janeiro do ano passado, muito bem. Então tem um ano e pouco, né? Ele era um jogador do Juventude, uma aposta, uma aposta, e tu já vestiu essa tua nova fase ou ainda é tudo meio novidade pra ti? Dinheiro, mulherada, esse negócio. Essas coisas assim. Pelo menos isso. Não, eu sou um cara muito pé no chão, então, como cheguei no Grêmio pra equipe sub-20, fui conquistando as coisas devagarinho, como sempre foi no Juventude também, com muito trabalho. Eu me sinto preparado e me sinto capacitado pra estar onde eu estou. Acho que trabalhei pra isso e estou colhendo os frutos agora e projeto muito mais. Então, vou continuar trabalhando forte pra crescer na minha carreira e pra buscar coisas melhores. Baudaço, vem pra cá, Baudaço. Vamos falar.